Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Movimento negativo na maioria dos mercados nesta quarta-feira. Com o Ibovespa não é diferente, o principal índice da Bolsa já registra queda de 2% nesta semana. Boa parte de todo esse pessimismo vem lá da Espanha. O Banco Central Europeu alertou hoje para uma queda significativa do PIB no terceiro trimestre. Por lá, continua a expectativa por um pedido de resgate internacional. Na Grécia, a situação também continua complicada. O país precisa cortar gastos e aliviar as contas públicas em 12 bilhões de euros. Ainda há muita dúvida quanto à possibilidade de a Grécia não respeitar suas metas fiscais. Não respeitando, o país deixaria de receber socorro financeiro. Bom, por aqui a análise do Banco UBS afirma que as ações do estaleiro OSX de Aik Batista são mais atraentes que as ações da OGX Petróleo. Para a analista Liliana Yang, a OSX deve participar ativamente do pré-sal brasileiro. A analista projeta um preço-alvo de R$ 16,00 para os papéis, um potencial de valorização de 18%. A recomendação é de compra. Para as ações da OGX, a recomendação é neutra. Já as ações da Cielo já derreteram quase 10% somente nesta semana. Um relatório do BTG Pactual pede bastante cautela com os papéis da empresa. O analista Marcelo Henriquez chama atenção para a batalha do governo contra as altas taxas de juros cobradas nos cartões de crédito pelos bancos. De acordo com o analista, as credenciadoras de cartões podem pagar caro nessa batalha num cenário de juros menores. Além disso, o analista diz que a ação da Cielo deixou de ser uma barganha na Bolsa. A recomendação passou de compra para neutra e o preço-alvo é de R$ 63,00, um potencial de valorização de 17%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.